Música Voltamos ao último bloco da nossa entrevista sobre ecoturismo no norte do estado do Espírito Santo, falando com Sebastião Carias, o macarrão, de estar fazendo um trabalho de coordenação de um projeto sobre encantos do Clicaré. Falamos do mercado emissor, o maior mercado emissor de turismo para aquela região é a região da Grande Vitória, né? Lógico que tem outras regiões, o sul da Bahia. Sim, Minas, porque vem procurar as praias. E até de municípios vizinhos, né? Com certeza. Porque esse trabalho de divulgação e integração acaba mostrando coisas que as pessoas não descobrem naturalmente. E como que é isso? É um trabalho de comunicação para que isso alcance um número maior de... Primeiramente, já quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui, né? A comunicação é o quarto poder, né? É o quarto poder de cada nação, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos os nossos parceiros que são as TVs regionais, os jornais, as rádios, né? Então, isso aí é de um fator fundamental para nós, né? Porque ninguém é um desconhecido, né, Almir? É verdade. Então, você tem que mostrar o que você diz. Você tem que dizer. Eu estou aqui. Eu tenho este produto. Às vezes você sai daqui, vai para Minas Gerais, para uma instância lá de agroturismo. Sendo que aqui, nós temos isso perto da gente e não sabemos, né? E não conhecemos, né? Portanto, o que eu falei, essa primeira noite cultural foi um sucesso total, né? Então, isso hoje, nós estamos trabalhando, isso aí, sempre com muito cuidado, né? Nós não podemos vender sonho e entregar pesadelo para o turista, né? Para o cliente. É verdade. Você fazer um cliente não é difícil. Agora, perca ele, que aí você não vai... É fácil chegar lá? É fácil chegar. É fácil chegar. Quais as distâncias daqui do turista que sai da Grande Vitória e quer visitar o agroturismo lá? É, daqui lá, ao primeiro, vai dar em torno aí de 135 a 140 quilômetros. Você escolhe, né? Você escolhendo, você não anda muito. Porque daqui a São Mateus, a Guriri, são 230 quilômetros. Tem pousadas? Tem pousadas. As pousadas hoje é o seguinte. Você tem o cama café? O cama café, que nós estamos um pouco pobres ainda disso. Nós temos o cama café em Nova Venecia, nós temos... Mas é interessante, é um turismo mais rústico, inclusive até para o pessoal mais jovem. Com certeza. Até um curso melhor, né? Com certeza. Nós temos em Nova Venecia, né? Os dias de bike, os dias de que eu não tenho... De você moto, trilhas, entendeu? Então é muito, é muito bom. E nós estamos criando também, junto com o trade de Guriri, né? Para todo mês ter um evento de bike em Guriri integrado com o Incâncio do Picaré. E as cavalgadas também, nós estamos organizando agora, que a semana que vem, inclusive, nós vamos fazer o fechamento do guia e do calendário de eventos anual de toda a região. Produtos agrícolas, assim, que você tem, mais comuns lá? Bom, produtos nós temos vários, né? Produtos que você vai falar transformados. É. Nós temos o mel de abelha, que é fabuloso lá na região. Nós temos o brote. O que é isso? O brote é o pão pomerano. O pão pomerano, né? Como eu falei, nós temos linguiça, a linguiça lá dos pomeranos, que é fabulosa, né? Nós temos queijos, nós temos biscoitos, nós temos geleias, nós temos licores, nós temos um atesanato muito bom de fibra, né? Então, nós temos a famosa cachaçinha, nós temos lá o cachaça aí, que é do alambique, do sítio Pionte, né? É um alambique fabuloso. Nós temos uma adega subterrânea, que está preparando ela agora, toda, para esse verão as pessoas visitarem. É móveis rústicos, brinquedos rústicos, né? Vinho de jabuticaba fabuloso. De jabuticaba, naquela região? De jabuticaba, naquela região, que é ali em Jaguaré, entendeu? Então, graças a Deus, tem muita coisa boa. Nós estamos preparando isso e no verão, vocês podem ir lá, né? E os senhores vão ver algumas imagens que eu trouxe para vocês. Vamos mostrar aqui algumas imagens. A trilha do Gambá e o Rancho Encantado. Você chega, primeiro, você chega e é recebido pelos proprietários. Sim. Na beira da estrada ali que liga Guriri à Barra Nova. É uma trilha, uma trilha toda interpretativa, onde as plantas e as árvores estão todas identificadas. São 800 metros. Qualquer pessoa, índice de dificuldade zero, não tem dificuldade nenhuma. Daí a pouco você deslumbra com aquele mar bonito, com aquela praia maravilhosa, deserta. Bom, esse aqui, agora que você vai ver, que é o sítio Tilume. Aí estão as imagens da beleza que nós temos e ninguém sabe. Aí nós temos pássaros e aves de todo o continente, de todos os continentes do planeta. Nós temos aí a Fazenda Santa Rita, que recebe, que tem o turismo pedagógico, que tem o restaurante rural, tem o câmbio de café, a água indústria. Então nós temos diversas... O apiário paulista, que eu brinco muito com ele, quando você vai ter oportunidade, o dia que você chegar lá, eu já vou perguntar. Ó, Mi, isso aí está mais para o quê? Para uma casa de boneca ou para uma casa de mel? De tão caprichoso que ele é, com a produção de mel dele. Então nós temos diversos atrativos, graças a Deus, que estão lá para todos vocês conhecerem, degustar o camarãozinho lá na praia, né? De tanto, tanto de Barra Nova quanto de Guriri, né? O Circuito de Meleiras também é um circuito maravilhoso, né? Onde você come o biju, onde você vai lá, come o pastelzinho de siri, né? Então são diversas coisas. E como também, né? Aquela tapioca maravilhosa. Essa é a região de tapioca. De tapioca, né? Então o biju, né? O biju hoje, o Samuel, está sendo falado, está sendo levado para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Porque as pessoas que vêm, né? Estão comprando, estão interagindo, que vão para a praia, né? Estão conhecendo e estão comprando e estão levando. Só com essa ilustração que você traz para a gente aqui, já nos desperta a vontade de conhecer esse norte aí. Então o telespectador tem uma opção importante, que muitas vezes não conhecia, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui hoje na Grande Vitória, que não tenham um canal comum de família lá no norte, não conheça essas maravilhas aí que nós temos. E as informações, as informações, eu posso passar um telefone aqui, posso? Pode, pode. Posso passar um telefone, você pode ligar para lá com a Almaira Carias, né? Você pode falar pelo telefone 27 999 36 17 10. Vocês vão ter todas as informações chegando em Guriri, né? Nós temos a loja na praça ali, chegando na praia à direita, né? Está lá a Detúria e Encantos do Picaré, a lojinha tem tudo, tem todas as informações que vocês precisarem. Então visite-nos, pode ter certeza. Vocês vão sair encantados com os Encantos do Picaré. E vão gastar em real, não em dólar. Não em dólar, justamente. E vão sair satisfeitos, eu tenho certeza. Nós temos em Guriri hoje um conjunto de equipamentos turísticos, de pousadas e hotéis, bares, restaurantes, muito bons. E nós estamos lá para recebê-los de braço aberto. E com esse sorriso, que quem mexe com turista tem que ter uma cara, como eu disse, que eu sempre falo, né? Me desculpe a expressão, sem vergonha igual a minha, né, Malpinha? Isso aí, Macarro, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns aí, meu trabalho aí. Obrigado. E parabéns aí, meu trabalho aí.